Bom, gente, eu descobri um negócio que foi bem estranho, na verdade, e eu não sei se eu vou estar certo, mas nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês tudo que eu consegui entender sobre esse caso. Então assiste aí até o final, cara, porque o vídeo tá bem interessante. Eu sou o Mistério, você está no Mistério TV, e nesse canal Fala a Verdade, no Icrua. Pra começar essa investigação, peguei o link do canal do Zezão atual, que é Zezão Oficial, e tirei a parte do oficial. Fazendo isso, fui mandado pra um canal chamado Alanzinho. Até aí tudo bem, podemos ver que esse canal não tem nenhum tipo de vídeo, ou qualquer tipo de coisa, não tem nada em playlist, sobre comentários, bom. Então como será que vamos prosseguir? Muito simples, é só entrar no Social Blade com o nome do canal, que automaticamente ele vai me dar todas as informações necessárias. Entrando lá e pesquisando por Alanzinho, automaticamente ele te manda pra um canal que tem a mesma foto, porém quando você aperta pra entrar no canal, ali fica falando que ele está desativado. Bom, isso daqui é um negócio muito bizarro, e eu estou realmente, talvez um pouco assustado, eu diria. E voltando rapidinho pro Social Blade, podemos ver aqui no gráfico que ele só tá dando informações até junho de 2019, que foi onde ele resolveu deletar o canal. E indo no canal do Zezão, podemos ver que ele posta vídeo desde 2018. Podemos chegar à conclusão de que como é uma data muito próxima, ele pode ter percebido o sucesso que o Zezão estava fazendo e resolveu deletar o canal antigo. Bom, pra ter, obviamente, a certeza que não seria descoberto. Agora que sabemos o provável apelido do Zezão, que seria Alanzinho, vamos às redes sociais do Zezão e pesquisar por esse nome. Instagram. Depois de horas procurando, é meio óbvio que ele não deixaria tão na cara assim. Bom, fiquei horas procurando aqui no Instagram, e é meio óbvio que ele não deixaria tão na cara assim. Provavelmente ele nem deve seguir sua própria conta, pra, obviamente, não levantar suspeitas. Os alas que eu encontrei era tudo abaixo de 16 anos, então já dá pra ter certeza que não é o nosso queridíssimo Zezo Pinto. Twitter. Entrei pra procurar a conta do Alanzinho, e achei uns caras muito aleatórios, na verdade. Então, pra prevenir que eu exponha a pessoa errada aqui no vídeo, não vou mostrar o rosto de ninguém. Cheguei num nível que já tô horas procurando e nem encontro nada, tô me sentindo tipo L. Bom, essa piada é pra poucos. Ele realmente não deixou nenhum tipo de vestígio, então é literalmente impossível conseguir decifrar esse caso sem que ele dê sua posição. Mas há grandes possibilidades de que o nosso queridíssimo Zezo Pinto vai mostrar seu rosto em 2021. Pois é, cara, nesse ano. Bom, ou não, né? Obviamente. Pode ser que isso não aconteça. Se minhas pistas estiverem certas e estamos caminhando pro caminho certo, caso contrário, só perdendo tempo. O mínimo que posso fazer no fim desse vídeo é mostrar um vídeo, cara, que tem a voz do Zezão. Pra vocês poderem fechar os olhos e imaginarem como seria o rosto dele. Eu tô muito emocionado. Eu não consigo entrar no personagem. E aí, galerinha da live do Zezão. Esse daqui, ó, esse daqui é o cara, ó. Esse daqui, ó. Esse daqui é o cara. Palma pro Zezão, palma pro Zezão. Esse sapinho aqui é o cara. Palma pro Zezão, palma pro Zezão, apagador. Palma pro Zezão. Todo mundo festejando com o Zezão. Bora festejar, Zezão. Não é pra chorar, não, caralho. Porra. Bom, cara, se você assistiu esse vídeo até o final, significa que você gostou. Nada mais justo de você deixar aquele likezão bolado e se inscrever. Tamo junto, cara. Me segue no Insta. E fui. Tchau, tchau.